Música Sou filho de pais brasileiros, neto de descendentes africanos, filho desta terra, filho de si meus filhos, com muito orgulho, uma terra quilombola, que tem uma comunidade tipo tanga de palmares como símbolo da resistência e ser um quilombo. Hoje, viemos aqui falar desse povo, desse povo que construiu esse país. E nós vamos falar de uma África, de um continente que traz miséria, que traz pânico, que traz excelências. Vamos falar de um continente que traz muita alegria, que traz paz, que construiu várias nações por este planeta. Hoje, não é um dia apenas para lembrar da consciência negra, que faltam apenas dois dias para essa comemoração. Pois essa comemoração não deve ser apenas em um dia no ano. Isso precisa ser a consciência de todos os dias. Como Simons Filense, começa o espetáculo, em homenagem ao continente que deu origem à humanidade, à África. Música 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 Todos juntos, só uma vez, Foil de flair! Oh, 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 oh Amém. 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 Cresce, patrogui, IDF e morre. Mas sempre estamos nesses níveis. Como povos níveis de África. Somos resistência. Somos luta. A reparação nunca será de fato. Porque foi muito sofrimento. Mas hoje não estamos aqui para isso. Estamos aqui para celebrar-lhe. O povo deste continente. O povo que construiu. Esta nação. Para lembrar de negros. Do mundo. Como Nelson Mandela. Martin Luther King. Mestre moa do catender. Jamais será esquecido. E ela. Símbolo de resistência. Por todas as mulheres. Por todas as negras. De Simões Filho. Dessa Bahia. E desse Brasil. Marielle. Presente. Sempre estará presente. Não adianta mudar. Os cabelos. É preciso mudar as cabeças. E mais do que. Um belo espetáculo. A gente. Traz. Enquanto. Artista. Transformador. Que somos. Pelo ponto de cultura. Pela secretaria de cultura. De Simões Filho. E o trabalho que a gente desenvolve. Com a sociedade cultural. Simões Filho. A gente traz. Para este momento. Uma reflexão. O nosso trabalho. É uma reflexão. Não é apenas um belo trabalho. Mas. Uma reflexão. O ponto de interrogação. Para todos vocês. Para que pense. E voltem atrás. De coisas que estão guardadas. Lá no seu ente. Abaixo. A intolerância religiosa. Abaixo. O racismo. Pela cor da pele. Abaixo. A intolerância. De gêneros. E de diferença. Somos todos iguais. África. Um bom dia. O Sisiісselele África Mamopaca, Nipo Gondolayo Izaimi, Tjaba, Soiêju Ou se se quereria o sabor a dor Ei, África, anda o pé! Sou da tia da calacaia Sou da tia da calacaia A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL